Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vlog. Uma semana depois apareço aqui, já quase a 100%, já tenho aqui o nariz entupido mas já me sinto muito melhor, realmente a semana passada os 4 dias foram para estar de molho em casa a dormir, a dormir não, aqui deitadinha no sofá com a minha amante tinha a ver coisas na televisão e a tentar dormir um bocadinho porque realmente não me sentia nada bem, mas esta semana já me sinto a 100% e eu espero que hoje seja um dia produtivo. Eu comecei o meu dia às 6 e meia da manhã, eu levantei-me às 6 e meia, fiz o meu exercício com o solange às 7, às 8 quando terminou e eu senti-me assim do género, não há nada para fazer, ainda é tão cedo, porque não me deitar mais um bocadinho e foi isso que aconteceu. Portanto voltei à cama, estive a dormir mais ou menos até às 10 e qualquer coisa soube-me muito bem este segundo sono e nisso pus-me a pé, tomei o meu banho, preparei-me e fiz agora então as minhas papas d'aveia, fiz papas d'aveia com papaya, portanto tinha aí uma papaya que estava a ficar estragada e eu utilizei-a, já neste momento já são meio-dia e 20, meio-dia e meia se calhar e eu não vou fazer almoço, como estou a tomar pequeno almoço mais tarde, tanto eu como o meu marido acabámos por estar satisfeitos e então depois o que fazemos é fazermos um lanche um bocadinho mais reforçado e depois então preparamos o jantar. Hoje para jantar eu vou fazer um risoto de cogumelos e não vou gravar para vocês porque já gravei aqui algumas vezes, já existe receita, portanto não vou gravar, se alguém que está a ver desse lado não souber a receita diga-me que eu coloco depois aqui então o link de acesso ao vídeo e outra coisa que nós fizemos hoje de manhã, a minha está ali, nós estamos à espera que o sedativo faça efeito, portanto a minha teve que ser sedada novamente para podermos cortar as unhas, como é óbvio nós fazemos isto tudo com a indicação da veterinária, não é, por ideias nossas, o que é que acontece, muitos gatos não precisam de cortar as unhas ou não precisam de serem sedados para cortar porque são fáceis, não é, mas a minha não é nada fácil, é muito complicado e as unhas da minha começam assim a crescer para baixo e começam a entrar na carne, ainda não está nesse ponto, mas está quase, já estão a ficar assim muitos juntinhas à carne e então é necessário cortar. Falámos novamente com a veterinária, perguntámos qual era a melhor solução uma vez que ela é muito complicada, a veterinária diz que também não consegue fazê-lo porque sempre que nós levámos lá ao consultório aquilo é uma briga entre as duas, portanto ela diz que a melhor opção seria darmos um comprimidozinho que tenha um efeito mais ou menos de 2, 3 horas, temos que esperar cerca de 2 horas para fazer efeito, já passou uma hora e qualquer coisa para entretanto ela estar completamente sedada e então cortarmos as unhas, portanto por isso é que ela está ali quietinha porque já deve estar a ver coisas que nós não vimos, não é? E é isso, portanto hoje vamos lhe cortar as unhas à Mia, eu também queria ver se aproveitava o facto de ela estar a dormir para limpar aqui esta zona dos olhos porque a Mia não consegue limpar muito bem as ramelas, sou eu todos os dias que limpo quando ela está assim naqueles momentos mais relaxada, quase a dormir eu tiro, ela aí deixa, se estiver ativa não me deixa tocar, mas há sempre um ou outro bocadinho que ela não permite que tire, portanto se eu começo a demorar muito ela já começa a ficar chateada e não me deixa, portanto queria aproveitar se ela estivesse a dormir para passar um bocadinho de algodão com o soro fisiológico a ver se tiro, mas eu não sei como é que vai correr porque eu acho que mesmo para cortar as unhas vai ser complicado, mesmo sedada, mas é isso, portanto só para dizer que a Mia está bem, é mesmo só, é tudo para o bem dela, é tudo para ela ficar então saudável e não andar aqui com problemas nas unhinhas, porque da última vez, há 3 meses atrás, uma das unhas estava já enfiada na carne e portanto foi muito complicado porque não me deixava tocar, mesmo sedada não me deixava tocar, andava sempre a retirar a mão, eu estava sempre com medo de ia cortar e depois de ter cortado a unha ainda tive que ir lá com uma pinça porque a unha estava mesmo enfiada, portanto nós sentámos sempre o melhor para os nossos animais, sabemos que a sedação não é a melhor coisa para os animais, principalmente quando é algo recorrente, mas é isso, ou realmente estar doentita com as suas unhinhas, portanto é isso, eu depois vou tentar partilhar um bocadinho com vocês como é que funciona o processo de cortar unhas cá em casa porque não é fácil, vocês vão perceber. Quais são os planos para hoje? Os planos são fazer aqui umas receitinhas novas, portanto na semana passada quando eu saí no último feriado, no dia 1, eu comprei à vinda para casa uns scones, eu não sou muito fã de scones, isto é, eu não costumo comprar muito cá para casa, acho que já não comprava há anos, mas eu acho que no inverno fazem todo sentido com um bocadinho de chá, acompanhados com uma compota e então eu enquanto que estava a comer o meu scone estava a pensar porque é que eu não experimento fazer esta receita cá em casa e fui logo à internet pesquisar a receita e achei simples, se ser simples significa que vai correr bem? Não, bem, nós sabemos que há uma grande probabilidade de correr mal, mas pelo menos eu vou experimentar, portanto eu depois da parte da tarde vou gravar isso para vocês. E tal como eu vos disse, o scone é muito bom se for colocado com um bocadinho de compota. O que é que eu vou fazer? Durante o verão, para quem me acompanha já há aqui alguns meses ou desde o início, no verão eu comprei muitos morangos, portanto fui sempre comprando morangos semanalmente e o que acontece é, enquanto que eles estão assim com um ar agradável eu vou comendo, mas depois quando começam a ficar um bocadinho amassados eu já não consigo comer, mas também no leito fora. O que eu fiz foi ir congelando, porque a ideia era fazer agora realmente no inverno uma compota, de morango. E depois também houve aqui, há uns meses atrás, o produto da semana do pingo doce foi um saquinho, acho que era um quilo de peras e nós aqui não consumimos muita pera, não é a nossa fruta preferida, então o que é que eu fiz também? Congelei e tenho ali algumas peras congeladas e também o que eu vou fazer é fazer uma compota de pera. Também não sei se vai ficar bom, supostamente também não é preciso muita coisa, é mesmo só o sumo de limão e açúcar, mas também pode correr mal. Eu se calhar o que vou começar por fazer depois então à tarde é, primeiro faço a compota, porque é uma coisa que ainda demora mais ou menos uma hora no fogo e depois quando estiver mais ou menos ali a meio do processo, mais ou menos a 30 minutos eu começo então a preparar os scones, porque os scones também não é preciso deixar crescer a massa, é mesmo só amassar tudo, criar as formas e ir ao forno. E é só. Depois eu partilho então com vocês se ficou bom ou não. Falando então aqui da parte de produtos congelados, que eu acho que faz sempre todo o sentido, vocês sempre que vão tendo produtos que não vão consumir no imediato, mas sabem que podem utilizar em outras receitinhas, mais para a frente devemos fazê-lo. E só também para vos dizer que também tinha partilhado com vocês nas últimas semanas que sempre que eu ia fazendo algumas refeições ia sobrando e ia congelando. Normalmente o que eu faço é coloco logo de quantidades individuais já pesadas e tudo consoante a nossa reeducação alimentar e então eu nas últimas semanas fui fazendo isso, portanto quando fiz risoto sobrou, eu congelei, o mesmo aconteceu com a carne estufada e a massa, depois nós houve uma altura que pedimos no takeaway um bocadinho de feijoada também sobrou, nós congelámos também já com umas doses individuais, com o arroz e isso tudo e tínhamos também aquela bola de carne que eu fiz aqui também há umas semanas atrás e também tinha sobrado e tínhamos fatiado e colocado no congelador. Isso depois foi muito prático para, na semana passada, portanto quando eu estive doente acabei por não conseguir cozinhar tanto, não tinha apetite para cozinhar nem força e então acaba sempre por ser prático esse género de refeições porque como já estão preparadas e estão congeladas é mesmo só retirar do congelador, esperar então descongelar, colocar no microondas e está feito, portanto foi muito prático e eu neste momento não tenho refeição nenhuma congelada, portanto gastámos tudo o que tínhamos de refeições já prontas e eu quero ver se à medida que vou fazendo mais alguns pratos, se realmente sobe, faço um bocadinho a mais e congelo, o mesmo vai acontecer hoje então com o risoto que eu vou fazer. Coisinhas que também quero mais partilhar com vocês, nós a semana passada no sábado fomos à nutricionista, algumas meninas têm pedido feedback sobre a parte da reeducação alimentar, pediram para eu ir falando, portanto sempre que eu vou à consulta eu depois digo-vos então como é que correu. Correu bem, mas não correu tão bem quanto eu queria, isto é, não é que eu tenha ficado surpreendida, não é porque eu sei aquilo que eu como e sei aquilo que eu faço, mas isto é, eu perdi volume nos braços e zona abdominal, mas ganhei um bocadinho aqui na zona da anca e da perna, da coxa. Porquê? Porque eu também não fui tão regrada, não é? Eu sei que desta vez nós não fizemos nenhum tipo de caminhadas, nada, enquanto que há dois meses atrás tínhamos feito sempre caminhadas, desta vez não fiz caminhadas, sei que andei uma época em que apetecia-me comer de tudo sem pensar muito em quantidades, em reeducação alimentar e eu deixei-me ir, mas pronto, eu quero vos dizer que também faz parte, não é? Eu já vos tinha dito que as reeducações alimentares nem sempre são lineares para toda a gente, há pessoas que conseguem ser regradas e conseguem seguir um equilíbrio, eu não consigo, sei que tenho essa dificuldade, portanto vou andando aqui mais ou menos assim. Contudo, tive aqui alguns resultados positivos, outros resultados negativos, a nutricionista como disse foi que acima de tudo o importante é continuar, de qualquer forma se eu quisesse parar o processo, dar aqui um tempo, um descanso e depois voltar, que também não podia fazê-lo, eu disse que não era essa a minha ideia, a minha ideia é realmente entrar no foco, mas eu tenho a noção que há alturas em que eu estou no foco e há alturas que eu não estou, portanto é assim que nós estamos, vai fazer agora no final do ano ou no início do ano, um ano que eu estou neste processo de reeducação alimentar, para mim tem sido positivo, perdi volume, perdi algum peso, se calhar não perdi muito peso, depois se calhar faço no início de um ano um vídeo a falar só como é que foi este processo deste ano, o que é que eu perdi, o que é que eu não perdi, mas sinto-me bem, sinto-me bem com o peso que eu estou agora, também foi uma das questões que ela me perguntou, foi no momento em que eu estou, com o peso que eu estou, com o volume que eu estou, se eu estou contente e sim, estou, sinto-me bem, eu acho que isso também é muito importante, apesar de eu ainda estar longe daquilo que é os números adequados à minha altura e ao meu estilo de vida, mas sinto-me bem, portanto era isso que eu queria passar, dizer-vos que realmente não me correu tão bem quanto eu queria, mas também eu sei que não me esforcei para isso e é importante nós esforçarmos. Mais coisinhas que eu queria partilhar com vocês, quero-vos dizer que ao longo do mês de Dezembro, sempre que eu for gravando aqui alguns vlogs, eu vou partilhar algumas coisinhas, eu era para fazer assim um vídeo isolado só a falar, por exemplo, como é que foi o ano de 2022, como é que correu o ano de 2022, como é que o queixam os nossos projetos para 2023, mas eu acho que é melhor não fazer um vídeo isolado, mas se calhar vou lançando algumas coisas aqui no meio dos vlogs, quero também partilhar com vocês poupanças que eu quero fazer no próximo ano, dizer-vos como é que foram as poupanças deste ano, portanto isso vai acontecer então nos próximos vlogs. Mais coisinhas, porque eu tinha assim aqui muita coisa para partilhar com vocês, muito chit-chat. Mais. Quero-vos dizer que vocês sabem que eu não sou nada ligada ao Natal, portanto da minha parte não vai existir ao longo do mês de Dezembro partilhas de receitas de Natal, de como é que eu ia dizer, decorações de Natal, isso não vai existir nada, está bem? Para mim é importante que eu frisar o quanto é importante eu manter-me fiel àquilo que eu sou no canal e portanto para mim não faz sentido eu estar a criar um conteúdo que nada tem a ver comigo, portanto eu não sou nada Natal, não faz sentido para mim ter um conteúdo desse, já o ano passado eu lancei um vídeo todos os dias no mês de Dezembro e eu não lancei nada sobre o Natal, porque realmente é algo que não me diz nada. Depois vou partilhar sim o vlog do dia de Natal, em que eu depois partilho como é que vai ser a minha decoração do dia, os pratos, como é que eu confeccionei, mas é só, está bem? É em relação ao ASMR, eu quero pedir a todas as pessoas que me acompanham por causa do ASMR, quero pedir desculpa porque eu até agora não lancei o vídeo ASMR do mês passado, mas eu prometo que saia este mês dois vídeos. A questão é que como eu estive assim doentinha, não tive a oportunidade de gravar, mas eu vou gravar um vídeo pelo menos este dia, este fim de semana, que vai sair na próxima e não sei se vou gravar já outro que sai até ao final do mês, mas é isso. Portanto, agora vou aproveitar porque eu acho que a Mia já captou e vou ver então se consigo lhe cortar as unhas. E depois então da parte da tarde eu partilho com vocês as receitinhas. Portanto, até já! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mexemos tudo sem envolver muito e depois passamos então para a bancada para podermos amassar um pouco a massa e utilizamos um copo para fazer o formato. Música Esta receita dá exatamente para 8 unidades, basta vocês cortarem então como eu disse com um copo, depois juntam a restante massa, voltam a amassar, deixam mais ou menos uma altura de uma altura de um centímetro até terminar a massa. Música 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 E foi então este resultado final dos cones, e foi então este resultado final dos cones e quem é que eu já chamei aqui para experimentar? Música 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 É parte de baixo. Mas está ótimo. Mas nessa está a melhor. Muito saboroso. Mas também gostaste desta compota? Hum, mais ou menos. Gostas da pera? Eu gostei do sabor das minhas. Vamos. É isso, portanto, foi este o resultado final. Até à próxima. E eu também vou aproveitar para me despedir de vocês por aqui. Porque eu não tenho mais nada para vos mostrar hoje. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado destas duas receitas. Neste caso, destas três receitas. Sei que vou fazer mais vezes. Portanto, também vou mostrar aqui um bocadinho. Esta compota deu bastante quantidade. E a pera deu um bocadinho menos. Eu mantive na mesma o pau de canela dentro. Porque eu acho que mantém o sabor. E, portanto, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então, deste vlog, deixem o vosso like. Subscrevam o canal se ainda não se encontram subscritos. E vemos-nos, então, no próximo vídeo. Um beijinho muito grande. E tchau. Tchau.